Meu primo, meu primo, meu primo. Meu primo tá lá? Eu não sei. Você ajudou aí pra fazer isso aí? Não, não estava aqui não. Você sabia de ser? Não. Eu preciso saber agora, que a minha mãe ia falar que o meu primo está dentro de você aí. Você falou? Eu preciso saber agora. Essa aqui é o contato com a Alina Lua? Então, você vai se girando aí, vai pra ir. Eu preciso saber agora. Eu preciso saber agora. Eu preciso saber agora. Tá? Obrigado.